Gente, a maioria dos produtores aí rurais não aceitam negociação, não aceitaram negociação do frigorífico. A empresa, além de demitir mais de 350 funcionários, deixou mais de 20 milhões de reais em dívidas com 120 produtores rurais. E, obviamente, isso está dando muito pano para a manga e vamos continuar acompanhando essa situação. Quem tem as informações neste momento é o Alex Santos. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E a reunião entre pecuaristas, produtores de gado e um advogado representante do frigorífico Golden Max terminou sem qualquer tipo de acordo em relação à dívida de cerca de 20 milhões de reais em atraso que a empresa tem com seus credores. A proposta para saldar os mais de 20 milhões de reais em dívida com 120 produtores rurais foi de parcelar o pagamento entre 20 e 30 vezes, dependendo do caso. A partir daí, a empresa revogaria os avisos prévios, continuaria com os funcionários demitidos e voltaria a comprar e abater o gado. A proposta foi recebida com revolta por produtores, representantes deles e também pelo prefeito Michael Queiroz, que mediou a reunião. Segundo ele, a proposta é péssima e chula. Já o pecuarista Gilmar Macedo, que também participou da reunião e é um dos representantes dos produtores rurais, ele reclamou da proposta feita pelo frigorífico. Segundo esse produtor, a empresa fez uma proposta indecente e não tem garantias. Fábio Macedo, que é presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, embora ele não seja credor do frigorífico, se mostrou bastante solidário à causa desses produtores e, conforme o Fábio, foi um desrespeito total aos produtores rurais dessa proposta. Já conforme o advogado Fredson Freitas, que representa cerca de 70 produtores rurais e ingressou com uma ação judicial estimada em 10 milhões de reais, nem houve uma proposta de fato, pois o representante do frigorífico apresentou diversas possibilidades de parcelamento, sem mesmo efetivar um compromisso com esses produtores. O advogado Diego Natanael Vicente, ele que é representante de um dos proprietários do frigorífico Golden Max, disse que 70 funcionários do administrativo continuam no prédio e ele próprio está dando expediente nas instalações do Golden Max aqui em Paranaíba. Além disso, o representante alegou que a intenção da empresa é voltar a abater gado a partir da próxima semana.